Olá! 9.000 Passos é um romance histórico do autor e jornalista Pedro Almeida Vieira. Aqui saberás, leitor, da história fantástica de um rio de pedra, ambicionado por séculos para tirar a sede a uma cidade. Esse rio de pedra é um aqueduto. Tanto tempo se precisou para se conhecer a história deste rio de pedra pela voz de Francisco de Holanda. O genial visionário da Renascença que o planeou, mas não viu nascer em tempo da sua vida. E que por isso agora conta esta história em espírito. Para que tu saibas com que obreiros e pantomineiros se fez um aqueduto, com que se fez um paradigmático Portugal. Aqui verás, correndo ao longo das páginas, uma história paradigmática do nosso Portugal, em que a argamassa para erguer o aqueduto das águas livres se mistura com paixões, traições, beatices e ordinarices, trafolhices e ainda heresias e ortodoxias. Enfim, aqui conhecerás, caro leitor, o retrato de um país, então, sob o domínio de um rei magnânimo, mas também despesista, que ainda hoje dura e perdura, tal como o aqueduto. Apesar de tudo, este romance histórico trata-se de uma brilhante reconstituição da construção do aqueduto das águas livres. Vale a pena ler. Este romance trata-se de uma brilhante reconstituição da época. Este romance descreve, de uma forma fantástica, a construção do aqueduto das águas livres, em Lisboa. Este romance é de uma atualidade desconcertante. Ainda hoje se vêem hábitos despesistas, como já aconteciam na época. É também de um humor fantástico. Está lá tudo. E apesar de tudo, ainda hoje se cometem os mesmos erros. Obrigado por teres assistido e boas leituras!